Com notícias policiais da região nordeste, a gente fala da fraude de 21 milhões de reais no pagamento de guias de arrecadação via PIX. A Prefeitura de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, está na mira da polícia. A Polícia Civil, no Distrito Federal, deflagrou a Operação Dígito 8, que investiga um esquema de fraudes em pagamentos de guias de arrecadação via QR Code PIX. A cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, está na rota da polícia que prendeu alvos da ação. Os mandados de busca, apreensão e prisão temporária estão sendo cumpridos em nove estados, mais o Distrito Federal. São 115 policiais civis participando da operação. E o Distrito Federal contou com o apoio das polícias civis dos estados de Goiás, Rio de Janeiro, Amapá, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso. Segundo as investigações, a fraude foi orquestrada por quatro núcleos. Prefeituras das cidades de Morros, no estado do Maranhão, Ubaitaba, na Bahia, Serra do Navio, no Amapá, Acorizal, no Mato Grosso e Jacinto, na região Nordeste Mineira, são investigadas. Foi também descoberto que houve a participação de ao menos cinco prefeituras, espalhadas em cinco unidades federativas diferentes. As prefeituras de Acorizal, Morros, Serra do Navio, Jacinto e Ubaitaba ficaram com ao menos 50% do valor e os outros 50% destinados criminosos, que usavam empresas laranjas para receber esse dinheiro. De acordo com o delegado, o esquema criminoso começou em janeiro de 2023 e causou um prejuízo de 21 milhões de reais. No mês de fevereiro, a polícia recebeu a comunicação do banco vítima que havia detectado uma fraude no valor de 21 milhões de reais, que consistia em pagamentos de boletos fraudulentos. O grupo explorou uma vulnerabilidade na plataforma da instituição financeira que possibilitava inserir a linha digital no campo específico e, na hora de pagar, gerar o QR Code e eles manipulavam o valor. Então, as guias de 5 milhões de reais acabavam sendo pagas com 30 centavos. O delegado ressaltou ainda que os integrantes do grupo exibiam nas redes sociais uma vida luxuosa, estourando espumantes para comemorar as fraudes. Durante a investigação, ficou evidenciado que os criminosos gastaram grande parte desse dinheiro subtraído do banco com festas, bens de luxo, como carros, e eles têm esse costume de esbanjar e não faz questão de esconder de ninguém. Os investigados serão responsabilizados pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas somadas podem chegar até 20 anos. Por meio de nota, a prefeitura de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, disse que, ao receber o depósito de 6,5 milhões de reais, solicitou ao Banco do Brasil o bloqueio da quantia que, segundo o município, ficou sob a guarda da instituição financeira e que nunca utilizou os valores ou fez alguma transferência.